O amor nasceu dentro de mim Me fez renascer, me fez despertar Me disseram uma vez que o danado do amor pode ser fatal Tô sem ter remédio pra curar Me disseram também que o amor faz bem e que vence o mal Até hoje ninguém conseguiu definir o que é o amor Quando a gente ama brilha mais que o sol É muita luz, é emoção, amor Quando a gente ama é o clarão do luar Que vem abençoar o nosso amor Quando a gente ama brilha mais que o sol É muita luz, é emoção, amor Quando a gente ama é o clarão do luar Que vem abençoar o nosso amor Mas sei que o amor nasceu dentro de mim Me fez renascer, me fez despertar Me disseram uma vez que o danado do amor pode ser fatal Tô sem ter remédio pra curar Me disseram também que o amor faz bem e que vence o mal Até hoje ninguém conseguiu definir o que é o amor Quando a gente ama brilha mais que o sol É muita luz, é emoção, amor Quando a gente ama brilha mais que o sol Quando a gente ama é o clarão do luar Que vem abençoar o nosso amor Quando a gente ama brilha mais que o sol É muita luz, é emoção, amor Quando a gente ama brilha mais que o sol É muita luz, é muita luz, é muita luz, é muita luz É muita luz, é muita luz, é muita luz Que vem abençoar o nosso amor O nosso amor